A Atlética de Comunicação da FRJ está convocando alunos da ECO e do curso de Comunicação Visual da EBA para concorrerem no JUCS, Jogos Universitários de Comunicação Social. O evento ocorre anualmente e esse ano vai acontecer entre os dias 1º e 4 de maio, em Vassouras, junto com o Interange, os Jogos de Engenharia. Estamos aqui com o Pedro Souto, presidente da Atlética, que vai poder falar um pouco mais com a gente sobre isso. Bom dia, Pedro. Que tipo de atleta vocês estão procurando para integrar a Atlética? Bom, a Atlética de Comunicação Social tem um perfil um pouco diferente das outras Atléticas, porque a gente não procura aquele atleta que jogou a vida inteira o esporte. Lógico que tem pessoas que foram atletas a vida inteira e que fazem parte do nosso time, só que a gente procura muito mais entre os alunos fomentar a prática do esporte, então aquela pessoa que tem algum interesse, gosta de tal modalidade para participar, para trazer ela para os times, para integrar os times, do que aquele atleta que, ah, o super atleta, o poli atleta, aquele cara que a vida inteira fez isso. Então é esse tipo de atleta que a gente procura, o aluno de Comunicação Social que acabou de entrar, que tem interesse, seja por voltar a fazer atividade física, questão de saúde, seja porque gosta de algum esporte, quer aprender, então tem um tempo bacana para atingir outro nível, e aí sim partir para a competição, que é um outro processo, que são outras datas, é uma outra mentalidade. E quais são as modalidades para as quais a gente procura novos atletas? Todas as nossas modalidades estão sempre abertas a novos atletas. A gente tem time de futebol de campo, futsal masculino e feminino, basquete masculino e feminino, handball masculino e feminino, e vôlei masculino e feminino. Além disso, a gente tem o jiu-jitsu e o cabo de guerra. E esse ano foi o primeiro ano que vocês convocaram alunos do curso de Comunicação Visual, que é um curso da EBA. Por que essa decisão agora? Na verdade, isso é uma decisão que a gente foi amadurecendo há algum tempo. É um curso que foi incluído desde a primeira edição do Jux como um curso que pode jogar, só que por não estar dentro da Escola de Comunicação, a gente optou nas duas primeiras edições por não trazer eles, por ainda acreditar que a gente poderia ficar só com os cursos de Comunicação Social. Eu acho que a gente tem que agora partir para uma outra mentalidade de ampliar o evento. E ampliar o evento significa incluir novos cursos. Então, botar o pessoal de design, que é o Comunicação Visual, para dentro do Jux, eu acho que pode agregar, aumentar a contingência dos times, o número de atletas, e integrar com outro lado da faculdade. Eu acho que, inclusive, no futuro a gente pode entregar com outros cursos da EBA, que podem acrescentar também nesse sentido. E quais são as expectativas para a próxima temporada? A gente tem alguma grande aposta em uma ou mais de uma modalidade? A atleta está confiante? Assim, todas as nossas modalidades melhoraram de um ano para o outro. A gente perdeu uma das nossas grandes atletas, que foi para intercâmbio, mas todas as nossas modalidades vão para esses Jux com a certeza que elas vão melhores do que estavam nos Jux passados. Isso nos Jux passados a gente ficou com segunda colocação. Nesse, o objetivo é sempre o primeiro lugar. O handball feminino, que foi o grande destaque do último jogo, junto com o basquete feminino, vai ainda mais forte. Entraram meninas do design que jogam, já jogavam. Entraram meninas aqui dentro da faculdade que já jogavam antes. Então, o handball feminino, de fato, é a grande aposta, inclusive, não só para os Jogos Universitários de Comunicação Social, mas como o time da UFRJ, que tem, inclusive, nível para competir com interênios, com jogos jurídicos. É um time muito forte. Para além disso, o futsal masculino e o basquete feminino. O futsal masculino também passando por processos de renovação. E o basquete feminino também, que conta com a volta de algumas meninas que se machucaram, alguma coisa do tipo. Mas que também vai muito forte. A gente é vencedor das duas primeiras edições do basquete feminino. Acho que essas mandalhas são os destacas. A gente está melhor para esse ano do que estava no ano passado. E acho que isso é garantia que a gente pode conseguir colocações melhores, que é o primeiro lugar. Os treinos vêm acontecendo desde o dia 25 de janeiro, aos sábados e domingo, a partir das 10 horas. Aos sábados, no Colégio Newton Braga, na Ilha do Governador, e aos domingos, no Tijuca Tênis Clube, na Tijuca. Alguns deles, inclusive, já contaram com a participação de novos calouros, que passaram a integrar a Atlética e pretendem competir pela Eco no Jux. Publicaram no grupo, né, que existia a Atlética e que estavam recrutando calouros para jogar. E como eu sempre joguei, antes mesmo de entrar para a Eco, eu falei, nossa, uma oportunidade de voltar a jogar. E aí fui e falei com o Miller, que organiza e tal, os treinos com o Pedro Souto. E fui no primeiro treino, estou indo nos treinos e foi muito legal. Eu estou curtindo bastante, pretendo ir no Jux. E faço parte do time de vôlei, agora da Atlética da Eco. Bem, eu já jogava vôlei antes, só que participar do time da UFRJ está sendo muito bom. Até porque eles me chamaram antes da semana de calouros. Então, meio que eu já conheci algumas pessoas, já conheci algumas pessoas antes de entrar aqui. Mas vai ser muito bom poder representar a minha universidade. Até porque eu quero muito ganhar da PUC. Mas não só aqueles que querem dar o sangue no esporte podem participar entusiasticamente no Jux. A delegação da FRJ conta também com uma equipe de líderes de torcida para animar os torcedores e impulsionários e esportistas, além da bateria, que também está à procura de novos integrantes. Nós estamos aqui com a Helena Borges, que é uma das diretoras da bateria Zoeira, que representa a Eco no Jux. E ela vai falar um pouco da gente, para a gente, como é que é a experiência. Helena, como é que é tocar na bateria do Jux? É muito legal, porque a bateria é um pouco do que incentiva os atletas, sabe? Às vezes você está ganhando, mas a bateria vem assim... Que nem louca, a torcida inteira gritando muito. O time que podia estar mais calmo, porque já está ganhando, vem mais para cima ainda. Ou o time está perdendo. E, poxa, na Batalha do Sombrão, os meninos falam, sabe? Que a torcida gritava ali, era o que mantinha eles ativos ali no jogo, sabe? Que fez eles conseguirem empatar. Enfim, é muito legal, porque você não está na quadra, mas você sente que você está ajudando muito, sabe? Fora toda a implicância que a gente tem com as outras torcidas, que é muito engraçado, né? E é necessário que o aluno que está interessado em ingressar a bateria tenha alguma noção prévia em percussão? Não, isso não precisa não, tá, gente? A gente dá uma oficina, uma vez por cada semestre, no início, na Semana dos Calouros, que é exatamente para dar uma noção básica. É claro que é bom que a pessoa tenha uma boa prática musical, tenha uma noção musical básica, assim. Mas não precisa ser um profissional também, não. Quando chegam nos nossos ensaios, eles vão aprender várias coisas. Eu mesma aprendi junto com a bateria, eu nunca fiz nenhum curso de percussão, não fiz nada. Eu aprendi a tocar com o pessoal, a gente vai se ensinando, até mesmo durante o JUCs. E quanto aos instrumentos, a zoeira disponibiliza ou é necessário que os integrantes tenham esses instrumentos? Não, a gente tem todos os instrumentos, eles são da própria bateria mesmo. Se vocês forem ver, eles têm até o logo da zoeira, tudo certinho, é tudo nosso. Se você quiser levar o seu instrumento, pode levar, mas não é preciso. E quando e onde ocorrem os ensaios de bateria? Os ensaios estão sendo terça-feira, 9 horas da noite, na Maracatu Brasil, em Laranjeiras. A gente costuma sair daqui da Eco, organiza táxi para rachar, ou se alguém tiver um carro para dar uma carona, a gente consegue também. E o aluno interessado em ingressar na bateria, como ele deve proceder? Bom, pode procurar a gente no Facebook. O meu Facebook é meio complicado, porque é não Bielinski, pelo meu apelido. Mas tem a Paula, que é outra diretora da bateria, que é a Paula Ferreira, pode procurar ela também. Eu vivo fazendo posts no Facebook da Atlética, então qualquer pessoa que vê, ele pode comentar que eu vou adicionar a pessoa no grupo. E aí, estando no grupo, é muito mais fácil, porque a pessoa já vê quando é que vão ter os ensaios. Às vezes a gente tenta marcar um ensaio fora da hora, mais normal. Quando a gente está perto de algum evento, está ensaiando muito. Então, é mais fácil estar em contato com a gente, estando no grupo da bateria. Tá bom, obrigado, Helena. E o aluno que se interessar em entrar para a atlética ou para a bateria, basta procurar no Facebook a página Associação Atlética Acadêmica Cláudio Bássaro Maviana para ter mais informações. Fábio Marinho para o TJFRJ. Fábio Marinho para o TJFRJ.